Que merda, hein? Salve, galera! Sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ. Lucas Bozaki e o evento Screen Team foi lançado aqui no FIFA. O evento que está muito bom em algumas coisas e decepcionante em outras. E falaremos sobre tudo isso aqui hoje. Como o evento funciona, darei algumas dicas e principalmente mostarei quem dá para pegar de graça nesse evento aqui, certo? Se você curte vídeos sobre o evento aqui no canal, já peço que você fortaleça com o like aí. Seu like é muito importante. Então, para hoje, uma metinha de pelo menos 1.500 likes. Também se inscrevam aqui no canal, rumo aos 100.000 inscritos. Um abraço a todos os membros do canal. E principalmente, galera, ativem o sino aí. Porque ainda hoje, às 8 horas, eu farei uma live aqui no canal. Onde eu vou analisar carta a carta lançada aqui no evento da UCL. E também as cartinhas lançadas aqui no evento Screen Team, certo? Para não perder, é sin ativado. Um abraço a todos os membros do canal, os sobrinhos do boss. Se você puder e quiser, se torne um. E bora que bora aqui. Bom, vamos começar aqui pelos packs da loja, negada? Porque é o seguinte. Tem aqui, ó, o Mbappézinho. Que, ó, se você colar na live aqui de hoje, eu abriria alguns packs aqui para tentar pegar o homem, tá bom? Mbappé que veio muito bom. Mas na live, nós analisaremos ele. Nossa, cara, que carta gostosinha, mano. Rapaz, mas enfim. O que eu quero comentar aqui? Tem o Mbappé, né? Que tem aquele incrível 1% de chance de conseguir pegar ele. Tem quem pega, tem quem não pega. Mas a carta em si é boa. E não tem mais muita coisa aqui não, né? A não ser, sei lá, alguns packs que pegam uns doces aqui. Aquele famoso pack de introdução também. Que vem ali umas tochinhas a mais. Que eu não acho um pack ruim. Mas aí vai de bolso a boa. Assim como, né, o evento não faltou de ter aquele passe e estrelinha. Porém, tem uma coisa legal aqui, né? Ou menos pior, na verdade. Que no caso é, o passe-estrela daqui, ele custa apenas 500 FP. É um valor barato. Mas, em compreensão também, é um passe-estrela bem meia boca. Tem ali uns doces a mais, alguns tokens a mais e tal. Não é um pack aqui com nada demais. Tem talvez aqui com a dama, mas que, pô, nem é uma carta tão boa assim. Mas é aquele caso, né, mano? Eu acho que se não faz falta pra você, vale a pena comprar. Mas se não comprar também, não vai estar perdendo absolutamente nada. Olhei também em troca, login diário, missões, modo desafio. E não tem mais nenhum lugar onde pegamos pontos do evento. Que no caso são doces e no caso são tochas também. Se você, por acaso, achar que tem algum doce a mais, algumas tochas a mais, me comunica aí, tá bom, negado? Enfim, entrando agora no evento. E só mais uma coisinha, porque você está se perguntando, bosta, você está sem facecam por quê? Gravando aqui direto na Lucas Boss Informática, tá bom? Então, por isso aí, estou sem facecam, até para o conteúdo sair um pouquinho mais rápido. Mas amanhã vai ter vídeo normal com o facecam aqui no canal, certo? Deixa o likezão aí pelo trampo e vamos que vamos. Bom, bora começar aqui pela aba competição de bruxa. Onde temos aqui, competição da bruxa no caso, né? Temos aqui jogos de duelo de ataques, onde se vencermos, ganhamos crédito, passa estrela. Então, é legal, tipo assim, aquele papo lá. Se eu ganhei, legal. Se eu perdi, legal. E se eu empatei, legal também. Porque o que importa realmente é fazer gols. Então, temos aqui, ó, marcos diários, onde pegamos créditos, pegamos tochas e pegamos também mais tochas para fazer gols. Então, marcou 20 gols? É tocha. Então, mano, se dedique e faça os gols aqui, que vai valer a pena com certeza. E uma coisa bem legal nesse evento aqui, mano, que até eu comentei quando teve o evento da UCL. Eu comentei que teria um evento no meio do UCL. O evento está aqui já. E eu falei que esse evento iria pontos de passa estrela, né? Eu queria que eles dessem também tokens. Mas tudo bem, deram apenas tokens, pontos aqui, né? Queria que dessem tokens, deram pontos. Tem aqui, ó, por completar 8 partidas. 2.500, né? Que é bem interessante isso aqui. Para quem que nem eu perdi alguns dias do evento, né? Com todo o meu processo de hackeamento do canal e tal. Eu perdi, eu acho, uns 2 ou 3 dias do evento. Então, vai me ajudar bastante isso aqui. Também, ao fazer 100 gols, tem a chance de pegar alguma cartinha boa daqui. Além de pegar mais pontos e tal. E por fim, até o fim do evento, ao jogar 55 partidas, pegamos aqui mais 3.150 tochas. Então, é essencial você jogar isso aqui tudo certinho. Ok, ok, ok. Vamos aqui agora, ó, em Invoque o Fantasma. E aqui nós temos duas estratégias possíveis, que já já eu falo delas. Mas, enfim. Na primeira abóbora aqui, ó, a chance maior é de devolver o doce. Porém, é capaz que você não pegue a recompensa do dia. Na do meio aqui, vai pegar bastante, como é que fala? Bastante recompensa. Pega ali moeda, pega impulso e tal. Mas, não necessariamente, a recompensa do dia. E, por fim, nesse aqui, a chance é baixa de devolver seu doce. Seu doce, maioria das vezes, não volta. Mas, a chance é maior de você pegar a recompensa do dia. Ok? Então, é importante se atentar a qual abóbora você vai gastar. Voltando às estratégias. Se você foca em pegar tochas, você vai ter que gastar os seus negocinhos, basicamente, aqui. Para ter mais chances de devolver os seus doces. Mas, por que você vai começar a gastar aqui e focar em tocha? Porque tem isso aqui, ó. Invoque o Fantasma. Nessa partezinha aqui, ao você gastar diariamente 6 doces em abóboras, você pega aqui, ó, 150 tochas. Isso aqui é bom. Mas, o que acontece? Você vai ter menos chances de pegar a recompensa diária. Mas, vai conseguir pegar bastante doce de volta gastando aqui. Vai pegar mais tocha aqui. E, além disso, vai avançar mais no Marcos e tal. E vai conseguir chegar facilmente até aqui, ó. A esse Marcos 16 e garantir mais 2.500 tochas, certo? Então, é uma boa estratégia. E tem a segunda estratégia, que é você focar em pegar as recompensas diárias. E aí, no caso, você vai ter que juntar os seus doces até um dia que venha. Alguma carta aqui, ó. Que te interesse bastante. Ó, e aqui está a tabelinha que mostra, ó. Quem vem em cada dia. Dia 1, tá lá o Barol. Dia 2, vem o 96. Dia 3, 98. Ó, dia 4, vem o Tolói over 100. Depois vem uma sequência em LB meia boca e tal. Depois vem o 100 do Bemou, ponta direita. Depois vem um Herrera 100, meio campista. Yong, lateral direito, 99. Então, assim. Dá pra você focar em pegar naquela abóbora do mal lá. Gastar seus tokens, seus doces ali. E conseguir pegar uma cartinha dessas aqui. E na live, vamos ver cartinha. Cartinha daqui também, tá negado? Vamos ver pelo mercado e tal. Analisa qual vale a pena esperar e qual não vale. Mas é esse papo. Se focar em tocha, tem que fazer o que eu falei anteriormente. E se focar em recompensa, tem que fazer isso aqui. Que eu falei agora, certo? E temos, por fim, a abinha principal. Que, no caso, é a Cabana da Bruxa. E aqui, galera, é uma aba bem simplesinha, né, meu? Que não tem segredo. Você joga as missõezinhas aqui. Tem uma escolha bem tosca, na verdade, né? Que, pô, você escolhe aqui um jogo de habilidade. Que pega 50, tocha e um doce. Ou escolhe aqui uma partidinha contra a máquina. Que pega 200 tochas e dois doce. Então, obviamente, vamos focar aqui em jogar a partida a um. Não faz nem sentido. E aí, é claro, tem marco aqui pra mano no passe-estrela. Tem aqui marco de dois dias pra você pegar mais pontos de fase de grupo. A chance de pegar alguma cartinha também e tal, né? Tá aqui o passe-estrela. Tá aqui uma ofertinha. Que você pode focar em pegar algumas tochinhas a mais. Além de essa aqui, que dá pra você pegar algumas moedinhas a mais também. Certo? Nessa partezinha aqui, não tem segredo algum. Agora, a pergunta é, né? Aonde gastamos as tochas? Gastamos ela aqui, galera, em casa assombrada. Percorremos o caminho aqui certinho. Cada vez que percorremos o caminho, temos aqui, ó, 15% de chance de pegar uma bugiganga. E aqui em bugiganga tem carta 94+, tem emblemazinho, tem token de transferir treino e tal, que é interessante. Aí você percorre aqui e tal, né? Aqui eu achei bem zoado, tem bastante cartinha overbaixo, que sinceramente não serve pra nada. Uns over 98 e tal também. Aqui tem uns over 99. E aqui, ó, tem uma divisória bem estranha, né? Porque pra procurar o caminho P-102, tem que vir pra cá. E aqui tem escrito aqui, ó, resgate a recompensa da direita ou da esquerda pra desbloquear. Eu meio que entendi isso aqui, né? Porque se por acaso tivesse uma ligação direta entre as duas abas, nós teríamos que completar os dois lados pra liberar aqui esse nó. Então, você completando somente um lado, já libera aqui e por mim tá tranquilo isso aí, né? E aí, aqui temos... E aí, aqui temos Hermoso e aqui o corninho do Mitrovich, ok? E agora, né, a pergunta que eu tenho certeza que estão pensando aí. Bom, dá pra pegar a cartinha do Hermoso, dá pra pegar o Mitrovich, principalmente, dá pra pegar aqui a cartinha do Hernandes. O Hernandes, inclusive, mano, tá aqui com um bug visual, ó. Tá escrito aqui, ó. Gaste 35 mil joias, porém, aqui embaixo, tá? Pra gastar 25 mil. O pessoal dos grupos e tal tá achando que pra gastar é 25 mil e não 35 mil, tá bom? Então, vamos levar em conta, por enquanto, que pra gastar aqui teremos que pegar ele, que pra pegar ele teremos que gastar 25 mil tochas, ok? Ok, ok, ok. Então, bora fazer uns cálculos aqui agora. O evento dura 14 dias. Aqui, ó, em jogos de habilidade, a principal, nós pegamos 4.900 tochas até o fim do evento. No passe, nós pegamos 500 tochas de graça. Se comprar, pegaremos mais de 1.500, porém, como o foco aqui é de graça, vamos contar apenas com o que pegamos de graça, ok? Mais quentes aqui do passe estrela. Na abinha de competição, nós pegamos 11.900 tochas, contando essa aqui e contando também que você complete certinho tudo isso aqui do evento. Mais 11.900 tochas. E se você, aqui na abinha de invoque o fantasma, fizer a estratégia certinha de pegar os tochas aqui no invoque ao fantasma, pegar certinho aqui, vai tá bom pra você. Mas, não tem como saber ao certo, se ao você gastar os doces aqui, se voltou muito, se voltou pouco, se você deu sorte, se não deu e tal, né? Então, não tem como saber o número exato do tanto de doce que você gasta pra saber quantas vezes, quantos dias você vai conseguir fazer aqui, ó, esse requisito pegar aqui mais 150 tochas. Então, ó, eu vou ser conservador no meu cálculo aqui e eu vou falar que você conseguiu fazer até o fim do evento 10 vezes essa troquinha aqui. Você conseguiu fazer 10 vezes essa troquinha aqui e pegou, por consequência, então, 1.500 tochas. E também contando que você percorreu o caminho aqui e chegou até aqui, dá um total, então, de 4.000 tochas somente aqui na aba de invoque o fantasma. Ok? Ok, ok. Lembrando, hein? Isso aqui depende da sua estratégia nessa aba e depende também da sua sorte de ter doce de volta gastando aqui, ok? Mas vamos que vamos. E, por fim, aqui em Casa Assombrada, temos um anúncio que dá aqui 50 tochas por dia, que vezes 14 dias de evento, dá um total de mais 700 tochas. Então, somando tudo, tudo que eu falei pra isso agora, dá 22.000 tochas. Então, por favor, ó, se tem mais algum lugar aí que tem tocha e acabou não entrando em meu cálculo, por favor, me corrijam aí. Mas eu olhei em tudo que é lugar e tal e eu acho que realmente é só isso aí. 22.000 tochas. Sendo assim, negada, fica faltando 3.000 tochas para pegar aqui a cartinha do Hernandes. Boss, o que eu posso fazer, então, para pegar o Hernandes? Você pode comprar o passe estrela, vai ficar faltando, em vez de 3.000, vai ficar faltando 1.500 tochas. E depois pode gastar algumas joias nesse packs aqui, ó. Pegando aqui, pelo menos em 3 dias, essa recompensinha aqui. E aí dá pra você conseguir pegar a cartinha do Hernandes tranquilamente. Mas, obviamente, gastando joias e gastando talvez no passe. Ou, na verdade, dá pra você gastar só aqui também, né? Sem precisar comprar o passe, gastou joias aqui, né? Que você tiver ali talvez umas... É, tem que ter umas boas joias aqui, viu, cara? Isso aí é realmente bem decepcionante, mas é o que tem pra fazer. E, bom, e a cartinha do Hermoso? Dá pra pegar, Boss? Bom, pra você percorrer o caminho aqui, ó, certinho, sem pegar as cartinhas aqui, ó, sem focar em pegar as cartinhas do caminho, só seguindo, só seguindo, só seguindo, só seguindo aqui, tudo certinho. Pra você chegar até aqui, galera, você vai gastar um total, olha aí, olha aí. Você vai gastar um total de 14.650 Tosh, pra chegar até aqui. Chegou até aqui, você vai liberar aqui também. Completou aqui, completou aqui e chegou do Hermoso? Pra você conseguir pegar a cartinha dele, vai custar um total, galera, de 28.650. Ou seja, nem... Ai, caramba, aí é isso que foi pra você que é frustrante, mano. Ou seja, nem é de graça o Cocôzinho do Hernandes e nem é de graça o Hermoso e o Mitrovic, cara. Isso aí é realmente bem decepcionante, sabe? Jogar 14 dias de evento e não dá pra você pegar nenhuma carta. Que, olha aqui, o Hermoso, não é que ele é uma carta, assim, um Pelé do jogo. Ele é uma carta nível legal, over legal também e tal. Então, pô, não custava nada aí dar essa carta de graça aqui, né, mano? Não custava nada. Então, assim, a gente pode torcer pra eu ter errado algum cálculo aqui, mas eu acho que não. E torcer pra EA dar alguma coisinha a mais ao longo do evento. Mas, ao que tudo indica, Hernandes só com joias ou FP. A cartinha aqui, 102, só com joias e FP também. O que é realmente uma merda, hein, hein, uma merda. Bom, mas dá pra levar alguma coisa de bom desse evento aqui? Bom, você pode dar a sorte de pegar nos caminhos aqui um VAR de 103, né, que se você der sorte dá pra você conseguir ele. Dá pra você gastar umas joias e pegar um Mbappé, mas aí tem que ter sorte também. Uma coisa realmente boa, dá pra você pegar bastante ponto de fase de grupo, você avança mais no evento da UCL. Isso aqui é legal. E também tem como você pegar algumas cartas boas aqui, né, no caminho de Invoca ao Fantasma. Pegar talvez ali alguma carta, caso você foque, pegar aí algum dia alguma cartinha específica. Então, é, é isso. É isso, pô. Esperar um pouquinho mais. Se o evento, ó, ia ser muito bom pra um evento curto, de 14 dias, se eles dessem pelo menos ali o Over 102. Não deram, então é um evento, meh. Vamos jogar aí, né, que nem minha sobrinha fala. É melhor que nada, certo, negada? Obrigado a todo mundo que viu até aqui. Se por acaso errar alguma coisinha, me corrijam aí nos comentários. Bom, eu fico muito feliz se eu errar alguma coisa e der pegar alguma carta ou mais alta. Mas, como eu digo, realmente é isso aí mesmo. Não percam a live que começa aqui no canal hoje, às 8 da noite. Um abraço a todos os sobrinhos do Boss e até já, tá bom? Falou, valeu, fui e tamo junto, gente. Tchau, tchau.